Oi, pessoal! Eu sou a Juva Lauer do podcast Mamilos e hoje eu tô aqui pra convidar vocês pra dar uma volta ao mundo em filmes e séries da Netflix. O meu avatar é a Claire Underwood e eu assisto Netflix na conta do meu marido, o Meri. Pessoal, eu tenho uma rotina super corrida, então no meu tempo livre, tudo que eu quero são coisas simples, leves e nada de novo. Todos os dias eu ligo pra assistir o mesmo roteiro num background diferente, com personagens diferentes. Vamos começar com o Puro Creme do Milho, um filme chinês chamado Perlas no Mar. Eu já indiquei no Mamilos e todos os dias tem alguém me agradecendo por esse filme. É um romance que conta a história de dois jovens ao longo de 10 anos da vida deles. Não pensa que você já conhece o final e não pensa que você já conhece esse jeito de contar a história. Vale a pena. Pérolas no Mar. Já que a gente tá na China, vamos pra Coreia e vamos pra um drama dramático. Chama Mr. Sunshine. Um épico da época que o Japão invadiu a Coreia. É lindo. Aproveita o lencinho que você tava usando, você vai precisar. Agora a gente vai bem longe. Vamos pra Israel mergulhar num universo completamente diferente do nosso. Vamos conhecer a vida de uma família ultra-ortodoxa. Eu nunca pensei que eu ia me identificar com eles. É maravilhoso o jeito que o Stissel te envolve nos personagens. Se prepara que o ritmo é completamente diferente e o jeito de contar a história é muito diferente. Mas vale a pena. Você acha que o Mãe vai ficar lá, tipo? Não, não. Eu vi muitos filmes indianos de Bollywood, mas eu indico um especial que é super leve e é uma história que só poderia ser contada lá. Chama Toilet. É maravilhoso a história de como a vida de uma mulher muda quando ela casa com um homem que mora numa vila onde, pasmem, não existem sanitários. É divertido, é leve, é engraçado, mas nos leva pra conhecer uma realidade completamente diferente da nossa. Para os fãs de um lugar chamado Notting Hill, assistam Baracá com Baracá, um filme da Arábia Saudita, que foi indicado a melhor filme estrangeiro do Oscar e é uma gracinha. É uma comédia romântica num lugar que a gente não conhece, com costumes que a gente não conhece, mas que você vai ver que as coisas que a gente tem em comum são muito maiores do que as coisas que a gente tem de diferente. nos Emirados Árabes tem a série Justiça, que conta a história de uma advogada com os mesmos detalhes de série de tribunal que a gente viu em The Good Wife, por exemplo, só que com esse background cultural de Emirados Árabes, de país árabe, de como eles veem os mesmos conflitos que a gente. Vão para a África? Lá tem Nollywood, que fica na Nigéria, que produz um monte de filme delicioso. Eu escolhi falar do Lionheart, que é a trajetória de uma menina que assume os negócios do pai quando ele fica doente. O que é o nosso negócio? Tomar as pessoas de uma destinação para a outra. Contribuir à sociedade. Então, figurino, cenário, outra cultura, a mesma história. Vamos para a Europa, então. Vamos para a França. Eu amei Dix Porcent, que é uma série sobre uma agência de atores. Então, a relação entre os sócios, relação amorosa, conflito, conflito, conflito. Amei, deliciosa. Assista. Na Espanha, tem um novelão, Sabrina Mordesquina, sabe? Que chama O Tempo Entre Costuras. Só pelo figurino já valia a pena. Ela troca 30 vezes de roupa no mesmo episódio. Mas também tem história, tem protagonista forte, que resolve todas as tretas. Amo. Me llamo Sira Quiroga e sou costurera. Nunca imaginei que mi destino seria a jogar-me a vida cruzando a cidade de um país extranjero, com um traje de pistola sobre a minha pele. Vamos para a Noruega. Namorado de Natal. Anda! Ah, não! Uma série absolutamente água com açúcar, os mesmos clichês de comédia romântica que você já conhece, mas você vai adorar ver envolto em neve. É tão simples quanto isso. Vamos para a Austrália para o primeiro stand-up da lista, Manette. É um soco no estômago. Um não, vários. Ela é uma mulher gorda, lésbica, que fala de preconceito de uma forma visceral. E a entrega dela, como ela comanda a audiência, é sensacional. É impecável na net. Vamos para o Brasil, para a série que quebrou meus paradigmas. Eu nunca me identifiquei com anti-heróis, mas Rita, Nando e MC Donny roubaram meu coração. Eu torci por eles do início ao fim. Hoje vai ter baile, acelera esse carro veloz. Quem tá é nóis? Quem tá é nóis? Sintonia fala de uma realidade difícil, complexa, densa, mas fala com beleza, com graça, com leveza, com frescor. Eu sou apaixonada. Aqui só tem irmão. Olha quem tá aqui, porra! Cada um na sua caminhada, ocorre atrás do sonho. Igual todo mundo. Por último, vamos para os Estados Unidos assistir Pose. Focus, children. É hora de nos lembrar do mundo quem somos. Eleganza, extravaganza, meu amor. É uma série pra falar de coisas dramáticas, como o combate à AIDS, o preconceito, como a homofobia, mas também é uma série pra falar de riqueza, de luxo, de criatividade, de quem criou a cena, que até hoje pauta tudo o que existe no mundo pop. Baby, you are our secret weapon. O que eu tenho que falar? Vamos pro teste? Ou vamos pro quiz? Já fiz surpresa. Vamos pra série que eu assisto de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, Brooklyn 99. Why didn't you wake me up? I told you never to wake me up! Sempre me falam, mas nunca vi. Paris is burning. Chanté, 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 chanté. Fundamental. You go in there and you feel you feel 100% right as a being gay. Assiso com culpa, o avanço da Fênix. 70 episódios em uma temporada. Do la, 要不然 你就好人做到底, ba? Detestei, mas finge que gostei. Black Mirror. Toda sexta-feira tem episódio novo do Mamilos no ar. Eu e Cris Bartos fazemos jornalismo de peito aberto, trazendo temas polêmicos com empatia e respeito. Vem ouvir no mamilos.b9.com.br. Ero o es, que é o ou Deshalb. Vem ouvir